Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais Mas por todas essas atitudes, a mãe natureza vai cobrar bem mais A Amazônia está sofrendo e o índio perdendo tudo que é seu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que Deus lhe deu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que Deus lhe deu Enquanto estou reclamando, por ver os meus sonhos em cinzas no ar A natureza está chorando por todas as coisas que fazem matar A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais Mas por todas essas atitudes, a mãe natureza vai cobrar bem mais A Amazônia está sofrendo e o índio perdendo tudo que é seu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que Deus lhe deu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que Deus lhe deu Enquanto estou reclamando, por ver os meus sonhos em cinzas no ar A natureza está chorando por todas as coisas que fazem matar A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender A Amazônia é o pulmão do mundo, nem por um segundo se pode vender O que é isso?